Então pessoal, eu vim aqui fazer um voo, ou recreativo mesmo, eu atualizei o drone, e quem quer fazer um voo para ver se está tudo ok, né, que eu ia fazer um vídeo na verdade para gravar o Prolux, eu vou no trilho que passa aqui perto, a gente tem um bate-bate-bate-bate, uma coisa batendo em uma lata, mas eu fui olhar com o drone, olha só o que eu achei gente, olha isso, eu não acreditei na hora que eu vi, fiquei assustado, bom, eu fiquei em uma distância segura, né, e olha só o que eu vi gente, vou dar um zoom aqui para vocês verem, estou vendo só isso, olha isso gente, olha o que eles estão fazendo, estão metendo o machado no carro, já desmontaram todo esse carro e jogaram a sucata aqui, jogaram as laterais, e os caras estão metendo o machado para acabar de picotar ele, para ir vendendo os, é, vai, aqui perto, o próximo, o seu Mateus, está quase na, a gente tira dentes aqui, a divisa aqui, olha, isso acontece, o carro podia ser seu, olha isso, pensou, seu carro foi roubado, nunca mais, teve notícia, olha aí, onde ele vem falar, isso acontece com o carro da gente, quando não acha mais, geralmente é isso, eles pegam o que interessa, o PP no carro, e jogam a lataria fora, e esses caras aqui andando na rua, aí, vendendo a sucata, pegando a sucata latinha, olha os caras ali em cima, eles vêm e pegam, essa lataria aí, picotam tudo, e vai lá no, no ferro velho, onde compra esse material, aí, o carro está em repente, os caras não estão nem aí, estão metendo o machado, eles vão picotar tudo, eu estava um pouco preocupado aqui, um cara que é meio sinistro, né, o técnico imunidade, sabe como é que é, né, enfim, mas, olha a situação, gente, olha só essa situação, esse cara está metendo o machado, sem dó, eles revetam, porque cansam, né, olha lá, ó, sem dó, é sem dó mesmo, tá de machadada, e aí vai, ó, o carro aberto ao cair deles, os dois carrinhos ali, o seu catador de, sucata na rua, o carro passando lá em cima, será que a polícia, não, não é a polícia, não, no local ali, ó, olha, olha no zoom, ó, tá ali machadada, tá ali machadada, até cortar, eu vou picotar tudo o carro, vou pôr dentro do carrinho ali, sossegadamente, não tem ninguém para encher o saco, olha só isso, isso foi vezando, bom, pessoal, é, é mais estimado ver isso, desceu o carro da gente, aí não ganhou o seu, olha, ó, o cara deu uma escorregada, tá preocupado com o buraco, não, tá preocupado com nada, enfim, eu vou deixando aí, pessoal, vou embora daqui, que é um lugar bem, 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 espero que vocês curtam o vídeo, infelizmente, essa, que é um lugar bem. E aí E aí